Dr. Walter Nozé, professor adjunto livre docente pela Unifesp, é diretora da Eclinic. Então é uma paciente de 57 anos, a gente está programando para operar o olho esquerdo, então ela é uma paciente hipermétrope, a visão chega a 20 e 30, corrigida em ambos os olhos, e tem uma catarata nuclear de uma a duas cruzes em ambos os olhos, fundo de olho sem alterações, a parte de microscopia especular é normal, contagem endotelial de aproximadamente 2.100 células em ambos os olhos, é a topografia, a gente consegue ver um astigmatismo, não é muito alto, aqui a gente vê o pentacut, topografia anterior e posterior da córnea, OPD, é legal mostrar a biometria total desse olho, a parte de córnea e do cristalino. Na biometria, qual é o Master, usando a fórmula Rolla Day 2, a lente escolhida foi uma A22, para o target mais perto do zero, e usando a calculadora da Alcon, que a gente usa a fórmula de Barrett, a lente que foi solicitada, uma TFNT 20, implantada no eixo de 154 graus. E aí você já vê o docking, esse novo software, é bem mais fácil e mais rápido de localização da tela, etc. E ele faz ainda, hoje já faz flap há algum tempo, e faz agora um corte vertical, e faz também, até o final do ano, vai ter os Piais com curvaturas diferentes. Então vai ter três curvaturas para olhos com curvaturas maiores e menores. Aqui vocês veem já a localização das incisões, vão fazer seis cortes, e a localização da cápsula O-Rex. E aí, já vendo o cristalino, então, na profundidade adequada. E o que eu acho que ajudou muito nesse software novo, foi a localização das incisões. Aí vocês podem ver essa linha lateral, que mostra a sombra da esclera na íris, e então você consegue chegar até esse ponto, marcando bem a localização da incisão. Um dos problemas com os Phantoms, era realmente a localização da incisão. Então hoje, você tem uma localização bem mais precisa, e com a incisão, como o Takashi falou, muito melhor. Aqui, fazendo a capsulotomia, a fratura. O bom é que você, quando a gente acostuma com o laser, na verdade, com o Phento, com o LensX, e quando você recebe o paciente, você já recebe com a incisão feita, a cápsula cortada, a capsulotomia feita, e o núcleo fraturado. Então, teoricamente, pode pensar que vai demorar um pouco mais, mas quando a gente recebe o paciente assim, teoricamente, o tempo é igual. Então nós vamos fazer essa cirurgia. E o Dr. Takashi já mostrou o hora também, eu acho que durante a cirurgia nós vamos ver se o paciente vai precisar de lente tórica ou não, de acordo com o que der no hora. Então, acho que vamos dar início aqui. Então, teoricamente, a incisão já está pronta, eu vou com esses dois ganchinhos abrir a incisão principal. Ela está bem no limbo, está bem no facinho de abrir. Do outro lado também. Esse aqui. Então, a incisão está muito adequada para o tipo de equipamento que a gente usa. Então, vou usar o Viscote, o Duo Visc, o Viscote, eu para o Visc. Vocês reparem que a capsulotomia está free-floating, como eles chamam, solta, totalmente solta. Então, está bem lateralizado. Então, é só pegar a cápsula e tirar. Aí eu gosto de fazer a fratura, eu sempre abro 0,180 e ponho uma incisão, meus cortes, no meio do núcleo. Então, eu consigo fazer essa separação para retirar as bolhas que possam ter, então, uma parte interna do cristalino no núcleo e no córtex. Ainda tem uma bolha lá atrás. Agora, a gente vai fazer a hidrodissecção com a câmara bem mais rasa. Aqui, tem uma particularidade que quando você faz a hidro, vocês viram que correu? Como a capsulotomia corta também um pouco da córtex, muitas vezes, muitas vezes você tem dificuldade de fazer uma hidrodissecção total. Então, sobra um pouco mais de córtex. E aí, o Jonathan já descreveu a second wave que ajuda nesse ponto. A ideia é quebrar todos os pedaços antes de aspirar. E aí, o Jonathan já descreveu a segunda vez. Qual é o tamanho da incisão, a arquitetura da incisão que você utiliza no exemplo? A 2.4. A 2.4. Triplanar. Acho que vocês viram no posicionamento da hora que a gente mostrou no fento, né? Então, realmente, ajuda muito na facilidade de abertura e também na selagem da incisão, né? Aqui, eu quero dar um bom polimento na cápsula posterior, porque eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é importante. Em lentes premium, você tem que ter uma boa capsulotomia, uma boa limpeza de massa. E vou colocar, limpar bem para pôr o provisque, que eu quero ter a medida da... Medida do Vérion bem acertada, né? Então, eu tenho que tirar ainda um pouco do biscoach, das bolhas, né? Para não atrapalhar a medida. Aqui, eu tenho que estar, como o Armando falou, ó, eu tenho que medir a pressão. A metilcelulose, a gente fez isso? Eu vou medir a pressão outra vez, ó. Tá bem na medida, né? Dá para ver bem, né? Tá? Então, é 21 no diâmetro interno, tá? Acho que tá de acordo, a gente lava bem a córnea, para não ter nenhuma irregularidade. E vamos fazer a medida. Consegue ver aí o aparelho medindo? Olha na luz vermelha. Eu vou apagar a luz. E olha bem no centro da luz vermelha. Deixa eu melhorar o foco um pouquinho. Tá, tá dando para ela. Olha bem no centro da luz vermelha, agora vai fazer a medida. Agora ele mostra o esférico, sim, para o eixo. Quando ele fica tudo verde, ali para a pressão, mais rapidamente. Tá soltando para 006, mas é de 22. E a calculada foi para fazer a medida. Qual que é a média calculada? 22. Isso é incrível, né? E o cilindro? A gente calculou o T2, foi calculado o T2 e aqui tá pedindo o T3, né? Nós vamos medir mais uma vez, porque não custa, né? Estamos aqui embaixo mesmo, só. Mais uma medida. Olha bem no meio da luz vermelha. Tem a sensibilidade de medida, até que você não pega o cabo posterior, com tanta certeza. E aqui é a refração, né? A refração vai pegar a integral, quando ele pega a parte inteira, anterior ou posterior, até a refração própria do paciente. Vou pôr uma T3, tá vendo? Acho que ele tá mostrando ali embaixo, onde tá a seta. Que a T3 vai ficar com 0,05 a 52. E a T2 ficaria 0,28 a 142. Quer dizer, é muito próximo, né? Muito... Mas, na verdade, eu tinha separado uma sem cilindro, uma T2 e uma T3. Então... Mas esse cilindro, né? Faz. Total. Perfeito. Deixa eu acender a luz aqui. Agora a imagem eu vou passar para a injeção. Agora a questão de foco, ver a localização. Não sei se vocês conseguem ver a imagem do... Do hora vermelhinha, a linha... Todo, debaixo, tudo. Eu vou aspirar tudo, depois a gente mede com a... Que às vezes fica resíduo de cótex, viscoelástico atrás da lente. Então, eu prefiro limpar bem embaixo. Que a lente tórica também se roda. Vai molhando. Se ela roda também, você perde todo... Exatamente. Eu... Faz no fim só. Então, realmente necessita tirar todo o risco, eu acho, da face posterior da lente. E uma das coisas principais que você aprende com o tocou. Ó, tem que realmente deixar ele em mim. Tá? Bom, teoricamente... Você vê a imagem, ele pode ser retirada, acionada ou não. Nesse momento, o Dr. Falta não está enxergando a gente lá. Estou. Teoricamente, ela está na posição bem próxima. Só não estou vendo a... Olha a câmera um pouquinho. É, o posicionamento da lente. É. Isso. A marquinha... Não sei se na tela está aparecendo ou não, né? Tem um modo do Rotation, né? Que ele mostra já para que lado você tem que rodar, né? Fazendo a leitura já, né? Então, mostra a posição do foto. Você vê que você tem uma barra, né? Com duas linhas. Quando ele fica assim, na linha central, ela começa a dar a leitura do óleo. Para encher a tela anterior, né? Então, ela tem que estar com pressão entre 20 e 30. Vai ser lá a incisão e tem cheio de BSS, não é isso? É isso. O problema, às vezes, é que quando você sela a incisão, ela fica um pouquinho com edema. Talvez possa interferir um pouquinho, né? Então, vamos... Esse fato é novo que ficou bem limbar. Bem limbar, é. Isso ajuda bastante. Uma esponjinha. E aí... E aí... No momento que ele centralizar, ele já pede para que lado você tem que rodar. Olha... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Olha bem no meio da luz vermelha, bem no centrinho da vermelha, fechou a luz? Isso, olha bem no centrinho, olha bem no meio, aí está ótimo, bem paradinho, molha a câmera, molha a câmera para mim. Está quase NRR, um pouquinho mais de clockwise, vai medir mais uma, olha na luz, não, não baixa o queixo, isso, olha na luz, bem no meio, capricha para olhar bem no centro. Dá um ganchinho, um cinza, agora é NRR, está vendo? Acho que então agora é só, terminou a cirurgia, a incisão está bem selada, acho que está. Até que o NRR chegou logo, não? Tranquilo. Foi bem, eu acho que o OR ajuda muito nisso, né? Você viu, eu ia uma T2, é bom que você tenha exatamente aquela diferença de cálculo. Lógico, pode ter pequenas interferências, pode, mas é muito impressionante como ele bate com a biometria e às vezes dá uma mudança. Em casos especiais, não sei, na minha sala não deu para ouvir a sua apresentação, Takashi, mas casos especiais, pós-seratomia radial, o Ricardo tem um caso maravilhoso de pós-RK, pós-seratocônico, um dos casos mais difíceis, ele faz a refração total, intracirúrgica, é muito bom. A gente tem gostado bastante. A gente tem Who, que é meu Deus! A gente tem gostado! A gente tem gostado! A